. 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 Um milhão de reais esse fio aí Brincadeira não, hein? Tá ali com o jeito, tá ali do lado aí O trabalho é agora